Sinto sua falta, não posso esperar tanto tempo assim O nosso amor é novo, é o velho amor ainda e sempre Não diga que não vem me ver, de noite eu quero descansar Ir ao cinema com você, um filme à toa no bater Que culpa a gente tem de ser feliz? Que culpa a gente tem, meu bem? O mundo vem diante do nariz, feliz aqui e não além Me sinto só, me sinto só, me sinto tão seu Me sinto tão, me sinto só e sou teu Me sinto só, me sinto só e sinto tão seu Me sinto tão, me sinto só e sou teu Faço tanta coisa, pensando no momento de te ver A minha casa sem você é triste, a espera arde sem me aquecer Não diga que você não volta, eu não vou conseguir dormir A noite eu quero descansar, sair à toa por aí Me sinto só, me sinto só e sinto tão seu Me sinto tão, me sinto só